Nessa época do ano, devido ao pagamento do 13º no setor público e privado, a economia é aquecida. Mas também existem várias ocorrências de roubos e furtos em comércios e também em residências. Pensando nisso e na proteção do cidadão, a Polícia Militar do Estado de Rondônia deflagrou, a partir da segunda-feira, dia 5 de dezembro, a Operação Vigilare. E nós fomos até o 10º Batalhão da Polícia Militar conversar com o comandante Heilsson Bauman que traz mais informações a respeito da Operação Vigilare. A Operação Vigilare, ela teve início por desencadeamento de iniciativa do comando da corporação. Essa operação, ela ocorre geralmente ao final de ano. Nesse ano 2022, nós tivemos início no dia de ontem, dia 5, e vai até dia 5 de janeiro. Essa operação, ela visa dois momentos específicos. Um primeiro momento são as festividades de final de ano, a questão do Natal e a compra de presentes. Então, acaba fomentando, nós temos pagamento de 13º, então tudo isso fomenta muito o comércio. E nesse sentido, essa primeira fase da Operação Vigilare, ela tem como propósito de aumentar o policiamento ostensivo de forma a garantir a proteção, em razão dessa grande circulação monetária que acaba acontecendo. No segundo momento, nós temos a viagem, ou as viagens que as pessoas acabam fazendo, visitando parentes, visitando amigos, ou até mesmo a lazer. Principalmente na data ali, final de dezembro, início de janeiro. E aí a Operação Vigilare, ela entra para poder principalmente combater o crime contra o patrimônio, que é o furto. É uma vez que várias residências, vários locais ficam sem os seus proprietários. Então, a operação, ela acaba atingindo, de uma forma mais específica, esses dois momentos distintos. Como eles são períodos consecutivos, então, fez-se uma operação, mas que busca-se alcançar e atingir essas duas finalidades. Nesse mês de dezembro, início de janeiro, enquanto estiver acontecendo a operação, nós vamos estar com reforço de patrulhamento. Esse reforço, ele é feito com os policiais militares do expediente, policiais militares da folga, que nesse mês de festividade, de final de ano, acabam intensificando. Então, nós provavelmente teremos mais viaturas, teremos mais policiais na rua. Então, a ostensividade, ela é aumentada e a sensação de segurança, ela é aumentada na mesma proporção. Só a presença do policial militar nas ruas, no comércio em si, já inibe a criminalidade. Isso mesmo. Falando em policiamento preventivo, policiamento ostensivo, nós precisamos ser vistos. Então, é por isso que nós contamos com quantidade de policiais, nós contamos com viaturas, com giroflex ligado, que é para poder a comunidade ver a polícia militar atuando. E com isso, aqueles que têm uma segunda intenção ou uma intenção mais maliciosa, ela seja desestimulada pela presença da polícia. Com relação ao primeiro dia desse trabalho da Operação Vigilária, o que já foi apurado? Nós tivemos, então, o início da operação no dia de ontem, no dia 5 de dezembro, segunda-feira, e no primeiro dia nós já tivemos uma grande apreensão e prisão, que foi a prisão de alguém envolvido com o tráfico de drogas, e na mesma oportunidade a gente conseguiu fazer a apreensão de um quilo de entorpecente. Isso já foi com o apoio, com o reforço de policiamento da Operação Vigilária. Comandante, há também o trabalho da comunidade em fazer denúncias também, principalmente nessa questão de invasão a domicílio, é importante usar o 190, né? Na verdade, hoje, falando em inteligência policial, no que diz respeito à polícia militar, nós necessitamos muito ainda da ajuda e colaboração da comunidade. Então, toda e qualquer informação de atitude suspeita de pessoas, de pessoas que, porventura, não frequentam determinada residência, e o vizinho percebe que a pessoa não faz parte do cotidiano daquela casa, daquela família, faça, por favor, por gentileza, ligação no 190, que a polícia militar vai estar comparecendo e vai estar verificando se realmente trata-se de algo ilícito ou não. Mas nós precisamos, sim, que a comunidade continue acreditando na polícia militar, continue nos munindo de informações, porque é só com esse trabalho, com as instituições, e que a comunidade é que nós teremos efetivamente uma segurança pública adequada e com resultados positivos, seja em Rolim de Moura, seja em toda a região da Zona Mata.